E a cesta básica teve um aumento de 5,32% no último mês aqui em Londrina. A vilã dessa vez é a batata, que está 18% mais cara. A cesta básica para uma pessoa está custando 316,43 reais em Londrina. Para uma família de dois adultos e duas crianças, o valor sobe para 949,29 reais, alta de 5,32% em relação a setembro. Além da batata, 18% mais cara, outros dois produtos foram responsáveis pelo aumento. A banana, com 16%, e a margarina, com 14%. Leite e farinha de trigo sofreram deflação de 9,6% e 2,8%. E apesar do aumento significativo deste mês, de 5,32%, podemos dizer que os mercados foram os que menos aplicaram reajustes de preços neste ano. Os números comprovam. Vejam que a inflação de janeiro até agora foi, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 8,23%. No entanto, quando observamos o reajuste no valor da cesta básica, ao longo deste ano, chegamos a um pouquinho mais de 1%. Temos aqui uma divisão de perdas. Os empresários absorveram boa parte dos aumentos e, sinceramente, vejo isso como uma estratégia empreendedora que deveria servir de exemplo aos governantes, à iniciativa pública. Se você aumenta o preço, você diminui as vendas. Então, você mantém o lucro por unidade, mas perde na venda geral e trava a economia, que mais tarde vai lhe causar prejuízo. Mantendo o preço, ou seja, sem aumentar o preço do produto, você diminui o lucro unitário, mas fomenta o consumo e pode manter o lucro na venda geral. Então, minha gente, um dia nós teremos um governo que vai entender que cobrar menos impostos pode significar, sim, arrecadar mais. O problema é quando esse dia vai chegar.